Fala minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, eu quero primeiro agradecer a Deus e agradecer a todos vocês que estão me seguindo Agradecer a vocês por terem a paciência, né? Estou aqui no meu trabalho aqui Quero mostrar pra vocês aqui hoje um pouquinho do meu trabalho aqui Essa obra aqui estava parada, é a obra da igreja, né? Qual eu hoje estou retornando a fazer a fundação, né? Aqui fazendo as vigas aqui, as vigas baldrama aqui Fazendo aqui, sentamento, aqui está o toque de coluna Aqui, vocês vão ver aqui que tem um vigamento aqui, já está cheio, ele está cheio Lá de cá, essas vigas aqui, vou fazer as todinhas aqui, ó Pra plantar, pra encher Aqui também já está cheio também, olha lá Deixei aqui, enchi Essas vigas aqui vai ser 40 centímetros de altura Então eu enchi 30 centímetros E deixei 10 centímetros ali vazado, ali, ó Você vê aqui, que Aqui está o concreto, que tem 10 centímetros aqui, pra quê? Pra quando eu aterrar tudo isso aqui A ferragem da laje vai entrar aqui dentro, engastar Dentro dessa viga, vai dar uma resistência melhor A segurança, né? É isso aí, galera Isso aí, espero que vocês curtam aí, gostam aí Eu vou limpar isso aqui, esse mato está muito feio aqui Vou fazer mais vídeo aqui pra vocês aqui Está mostrando passo a passo aqui, como vai ficar essa obra aqui Dessa igreja aqui, vai ficar linda Pra honra e glória de Deus Deus abençoe a todos E eu agradeço já a cada um